Um evento dedicado a debater educação na internet e direitos humanos. O Seminário Cidadania Digital, organizado pela UFPR e por instituições parceiras do Pacto de Educação em Direitos Humanos, teve como objetivo impulsionar a aplicação de tecnologias à educação. Todos se unindo para pensar ações para que nós possamos ter mais segurança, ter a garantia dos nossos direitos dentro e fora da internet, já que o uso das tecnologias e outros meios de comunicação digital tem afetado cada vez mais o nosso cotidiano. O evento também contou com a presença do diretor de educação da SaferNet, Rodrigo Negin, a procuradora da República, Neide Cardoso, o cofundador da Execution Labs, Jason Della Roca e outros profissionais da área. O seminário incluiu mesas redondas e palestras com os convidados. Hoje nós estamos tendo um seminário com a apresentação de vários especialistas do Canadá, especialistas do Ministério Público, desenvolvedores de jogos, pessoas que estão discutindo a temática dos direitos humanos.